Estamos de volta e a pergunta do quadro Tirando as Suas Dúvidas hoje é sobre depressão. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, depressão não é uma frescura, é uma doença e tem que ser tratada. E se você perceber algum amigo, algum familiar, alguém que esteja dando indícios de depressão, vale a pena você dar um alerta, porque olha só, veja a pergunta do quadro de hoje. Doutor, eu gostaria de saber quais são os primeiros sintomas de uma pessoa que está com depressão e como a gente faz para observar isso nela. Para responder essa pergunta, nós teremos a participação especial do psicólogo Adalberto. Bom dia, Adalberto, e seja bem-vindo ao nosso quadro Tirando as Suas Dúvidas. Bom dia, Maíta, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela pergunta, muito inteligente a sua pergunta, jovenzinha. Quero te dizer, então, o seguinte, depressão, ela não acontece de um minuto para o outro. Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que vão acompanhando um período de tempo, afetando algumas áreas da vida da pessoa. Vou te falar, então, algumas delas. A área profissional, existe uma diminuição, aliás, em depressão, tudo, a palavra diminuição é o que aparece. Na área profissional, existe uma diminuição da produtividade, existe uma diminuição do ânimo para o trabalho. Muitas pessoas com depressão começam a faltar no trabalho. Existe também uma perda de interesse para o crescimento. A pessoa estava empolgada e, de repente, ela diminui seu interesse de crescimento na área do trabalho. Isso também, se é um empresário, é a mesma coisa. Nós vamos também notar alterações no comportamento social. Aquela pessoa que tinha uma disposição para ir em alguns eventos, começa a ficar mais retraída. Você convida a pessoa e ela diz, olha, não estou afim, mas antes ela ia de primeira. No convívio social ainda, existem situações onde ela vai até determinado lugar e, daqui a pouco, ela não fica bem lá e pede para ir para a casa dela ou para algum lugar, mas ela sai daquele contexto social. São sintomas, são sinais. Na vida pessoal e, principalmente, na autoestima, é onde nós vamos perceber os sinais mais próximos da depressão chegando na vida da pessoa. Por exemplo, ela começa a diminuir até mesmo o seu interesse por si. Diminui os cuidados pessoais, com beleza, com higiene pessoal, diminui, por exemplo, a vontade de se vestir adequadamente. Começa a colocar roupas que não têm muito a ver, não era o ritmo dela e ela começa a trazer essas coisas. Começa também a ter uma diminuição, por exemplo, de prazer com algumas coisas, até com a alimentação. Ela começa a comer menos, em alguns casos, poucos casos, ela começa a comer mais, até compulsivamente, em alguns casos, depressão. Mas o que se observa, geralmente, é uma diminuição do apetite, porque o humor dela está alterado. Também na linha do humor, existe uma diminuição, principalmente para os homens, do desejo sexual. A libido começa a haver uma diminuição acentuada da libido sexual. E nós vamos vendo que esses quadros vão piorando e aí, então, além da observação, já é necessário dar um toque para essa pessoa. Então, se você tem alguém passando por esses sintomas, não apenas um sintoma, você pode ajudá-la muito, dizendo, olha, você precisa de ajuda e eu sei que posso te ajudar te levando para um profissional. Mais ou menos esses sintomas que eu penso que podem ser observados na vida de quem está entrando num quadro de depressão. Por aí, gente.